E no 68 do Inário para o Culto Cristão, tudo és tu Jesus. Abra o seu Inário para o Culto Cristão, HCC no 68. Abra o seu Inário para o Culto Cristão, HCC no 68. Pão que me alimenta, fonte certa de luz. Pão que me alimenta, atores do Jesus. Sem o teu alento, força não tireis. Ao meu sofrimento não resistirei. Tua mão fraterna, minha vida conduz. Esperança eterna, tudo és tu Jesus. Qual um peregrino, fé me seguirei. Pão dobrado, sino, doce láterim. Pão tendo-lhe calma, junto ao salvo na luz. Cantar a minha alma, tu és tu Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.